E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Neste domingão, dia 7 de fevereiro de 2021, vou mostrar o único, tá galera? Infelizmente, o único método solo que continua funcionando para a gente estar duplicando com placas limpas, tá? Uma vantagem desse glitch é que é massivo, tá galera? E com placas limpas, né? Repito, então, vale tanto para o PS4, quanto para o Xbox One. Não pule o vídeo, tá? Para você não perder nenhum detalhe deste tutorial que eu vou estar mostrando a partir de agora, ok? Para começar, estamos em uma sessão de convite e vamos precisar ter o modo de mira diferente. Eu sugiro mira livre assistida, que é o modo de mira menos utilizado por outros jogadores, ok? Vamos precisar de ter também algumas coisas para estar fazendo o glitch. Por exemplo, vamos precisar do nosso bunker, obviamente, tanto para armazenar o centro de operações móvel, quanto para começar a fazer o glitch, né galera? Então, qualquer bunker da cidade vai dar certo, ok? Vamos precisar ter também o nosso caminhão, o centro de operações móvel para a gente estar salvando, né? Ou melhor, duplicando o veículo, tá? No espaço 2, a oficina de armas ou o módulo vazio. E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos. Aqui dentro, vocês vão deixar um veículo que vão estar perdendo de cara. Pode ser um LGRH8, uma FAJO, fica a critério de vocês aí. Vamos ter que ter também o nosso escritório executivo. Qualquer um da cidade de Los Santos vai dar certo, tá galera? Principalmente, tá? Tendo vagas vazias dentro da garagem executiva. Vai precisar sim, pelo menos, uma vaga vazia, tá galera? Para a gente estar salvando o veículo, ok? Quanto maior número de vagas vazias, maior número de carros duplicados, tá? Precisamos ter também a oficina, para a gente estar fazendo uma modificação no veículo, assim que ele for duplicado, ok? Então, basicamente é isso, tá galera? Não mudou nada do glitch passado, né? Que é o mesmo, né? Solo, porém, é um glitch que muita gente não gosta de fazer por demorar um pouco, tá galera? Para estar bugando, mas depois é tranquilo. Olha só, vocês podem estar em qualquer loja de conveniência ou no escritório executivo, no complexo e vamos comprar Pizzu Osser. São as cervejas para a gente estar saindo de dentro do bunker, ok? Para a gente estar finalizando o bug, né? Para a gente estar começando a duplicar, ok? Então, vou dar um pequeno corte e a gente já vai direto lá para o bunker, é onde tudo acontece, tá galera? Não pule o vídeo, tá? Porque tem informações relevantes aí, que às vezes você pulando, você não vai saber o porquê, às vezes, deu errado o seu glitch aí. Tá bom, galera? Vamos nessa, então. Bom, galera, já aqui no meu bunker, a gente vai diretamente para dentro do nosso centro de operações móvel, e aqui dentro a gente vai precisar, obviamente que eu já disse, de ter um veículo grátis, que a gente vai estar perdendo. Eu tenho uma Fagio, mas pode ser também uma Elege RH8, tá? Já mostrei esse vídeo aí algum tempo atrás, e ele continua funcionando, mesmo depois dessas atualizações aí. A gente vai necessitar de ter o kit criminal, tá galera? Exatamente. Infelizmente tem muitos aí que não conseguem ter, né? Porque já comprou o kit criminal. E para quem é do Xbox One, se não aparecer a opção de comprar, vá até o menu do Xbox e volte. Para quem é do PS4 e não aparecer, fecha o jogo, calibre a tela e volte. Deve aparecer. Para quem tem o kit inicial comprado, não vai aparecer a opção de comprar, galera. Infelizmente ainda não tem uma solução para isso aí. Ok? Infelizmente. Tá bom? Bom, então, feito isso, né galera? A gente vai procurar agora, antes de tudo, qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Se você não tem amigo, como eu sempre digo, venha até a nossa comunidade aqui, do Capitão Caverna, já somos mais de 27 mil membros. Não precisa ser amigo para estar fazendo parte da nossa comunidade. Basta clicar aleatoriamente em qualquer jogador aí, para a gente estar sabendo se ele está jogando ou não com modo de mira. Espero o primeiro alerta. Assim que chegar o primeiro alerta, para saber se ele está com modo de mira diferente, botão PS duas vezes, eu volto nele lá. Olha só. Tá? Deu o modo de mira? Cancelo. Tá galera? Então, vamos voltar mais uma vez, para que o alerta venha mais rápido. E mais uma vez. Tá? Olha só. Tá ok. Vamos subir no veículo, espera ligar o veículo, apertamos Option ou Start, vamos vir até o kit criminal, vamos colocar em cima de comprar, e vamos apertar junto, X e L2. Tá? Juntos. Assim que a tela escurecer, a gente vai seguir o parceiro, confirma o primeiro, cancela o segundo, tá? E aperta o menu de interação. Vou colocar em câmera lenta, olha só. vou confirmar, vou confirmar X e L2, tá? Olha só, escureceu, eu sigo o parceiro, confirmo, tá galera? Olha só, confirmo o primeiro, cancela o segundo, e já aperta o menu de interação, e, BAM! A moto desaparece, ou o veículo, tá? E não podemos fechar o menu de interação, se fechar o menu de interação, vai dar uma tela preta infinita, aí tem que fechar o jogo, para estar reiniciando isso aqui, tá? Com o menu aberto, a gente vem em inventário, lanches e pizza osser, vamos clicar duas vezes bem rápido, em cima da pizza osser, e no segundo clique, mantenha pressionado o dedo no X, ou no A, para quem é do Xbox, tá bom? Para ele poder estar tomando, todo o conteúdo da garrafa, não adianta só apertar, porque ele vai tomar a garrafa, a cerveja, né? Rapidamente, e não vai desmaiar, tá bom? Feito isso, com oito pizza osser aqui, eu acho no máximo, tá? A gente vai nascer aqui, em frente ao hospital, tá tudo ok, tudo certo, vamos registrar aí, como chefe do seguro service, ou então, pegue um veículo de NPC, eu sugiro que não pegue um veículo pessoal, tá galera? Pode dar alguma zica aí, então eu sugiro que pegue um veículo de chefe, ou um carro de NPC, pois agora, vamos até próximo, o local, aonde vamos estar, é... iniciando aqui, as nossas duplicações, já dei um corte, para não estender mais ainda, estou aqui no centro da cidade, próximo do motoclube, tá? Vou mostrar aqui, bem aqui, nessa localidade, ok? E vamos solicitar o nosso centro de operações móvel, como eu disse, tá galera? É muito tranquilo de fazer, mas tem gente que insiste em dizer, que o glitch não dá certo, para mim, sempre deu certo, e massivo, vou mostrar para vocês, tá? que é com placas limpas também, olha só, é... já vim aqui, para estar buscando, o meu centro de operações móvel, então, a gente vai até o local, aonde tem que estar, o nosso caminhão, tá? Tem dois lugares aqui, que eu sugiro, na sessão, tá? mas eu vou estar fazendo aqui, próximo dessa Los Santos do centro, bem aqui, vamos colocar o caminhão aqui dentro, tá? De maneira que a carroceria, mais a cabine, fica acoplada ali, tá galera? De baixo aqui, dessa marquise, ok? Olha só, pode ter um, uma pequena dificuldade, para estar colocando o caminhão aqui, mas depois é tranquilo, tá galera? É só ter paciência, que tudo vai dar certo, olha só, é bem aqui, olha só, veja que a cabine, fica próximo, dessa última lâmpada aqui, tá? É isso que tem que acontecer, ok? Agora, a gente vai ligar, para o mecânico, só para vocês verem, olha só, estou aqui do lado, da Los Santos, aqui do centro da cidade, tá bom? Vamos ligar para o mecânico, e vamos solicitar o veículo, que a gente vai estar duplicando, o Isse Futuraço, é o veículo mais recomendado, mas como vocês sabem, para quem não sabe, tá galera? Está com desconto, o Isse Futuraço, então, sugiro a vocês aí, tá galera? Que dupliquem, tá? E deixa para vender aí, mais para frente, quando sair a promoção, do Isse Futuraço. Veja que eu tenho uma placa, personalizada, mas é só para mostrar, que vai pegar a placa, daquela fajo, que está dentro, do centro de operações móvel, deixa o veículo, aqui na traseira do com, entro na cabine, na boleia, e vamos apertar, setinha da direita, para estar, soltando a boleia, da carreta, olha só, rapidamente, a gente sai do caminhão, entra no veículo, e vamos aguardar, a carreta parar de pular, tá galera? Para não tomar, a tela preta infinita, olha só, parou, então, setinha da direita, e confirme no X, rapidamente, tá? Olha só, começou a carregar, é porque deu certo, tá galera? Olha aí, final, 034, pegou a placa, daquela fajo, que estava dentro do com, ó, aí já spawna aqui, né? A carreta, e agora, é só fazer o salvamento, completo do veículo, onde? lá na garagem executiva, tem que estar completamente vazia, tá galera? Pelo menos, uma vaga tem que estar vazia, para a gente estar, é, salvando o veículo, se tiver cheia, e, substituir, o que chegar lá em cima, que a gente vai encontrar, será, o elege, ou a fajo, e não, o carro duplicado, ok? Por isso que tem que ter, pelo menos, uma vaga vazia, aqui dentro. Chegando aqui, tudo ok, a gente vai abrir o telefone, vamos na Legendary, tá? E vamos comprar aí, um veículo grátis, dentro do caminhão, se você não tiver o veículo, o elege grátis, é porque tem que vincular, a sua conta, com a da Social Club, aí ele vai ficar grátis, para vocês, ok? Setinha da direita, para estar acessando, a oficina, porque agora, é hora da gente fazer, qualquer mudança, neste veículo, para que ele fique salvo, 100%. Eu gosto, sempre de sugerir, o emblema do comando, se tiver desbloqueado, para vocês, tá? Além de ser grátis, né galera? A gente está diminuindo, os custos, né? Então, qualquer mudança aí, vale, placa, tá galera? Cor de placa, enfim. Olha só que eu vou fazer, uma outra duplicação, na sequência, para vocês verem, que é massivo, com placas limpas, é o melhor de tudo também, ok? Então, eu vou dar também, mais um corte aqui, para não se estender muito, então, olha só, já cheguei, na posição, que a gente, está duplicando, vamos pegar, a cabine, do caminhão, e vamos acoplar, novamente, a carreta, com, a boleia, e vamos repetir galera, esse processo, tá? É tranquilo de se fazer, tá? Eu não vejo dificuldade alguma, para estar fazendo esse glitch, e vale a pena sim, porque além de tudo, é solo, tá bom? Pode demorar um pouco? Pode, mas vale a pena sim, porque é solo, para você que não gosta de pedir, ajuda a ninguém, enfim, tá galera? Bom, olha só, mais uma vez, vamos colocar o veículo, na posição, olha a placa, tá? Vamos lá, vamos deixar ele aqui, deixa a porta aberta, tá? Final 034, ali, da placa, e novamente, setinha da direita, para estar soltando, a boleia da carreta, entra no veículo, espera a carreta, parar de pular, tá galera? E aí, a gente coloca a setinha da direita, olha só, vamos lá, parou, setinha da direita, confirma no X, tá? Se deu a palavra, carregando ali, no canto inferior direito, tá galera? é porque deu certo, tá bom? Olha só a placa, vamos lá, e, bam, olha aí, final 017, ok? Pegou a placa, daquele, elege que a gente, acabaram de comprar, lá na garagem executiva, tudo bem? Olha só que o caminhão, apareceu lá atrás, a carreta, e novamente, a gente volta, lá para a garagem executiva, para estar efetuando, de vez, o salvamento, deste carro aqui, então, é solo, com placas limpas, e, massivo, é o melhor de tudo aí, tá galera? Não se esqueçam, de chegar aqui dentro, na oficina, né, na garagem, e comprar um, elege novo, se vocês quiserem, continuar a duplicação, ok? Faça qualquer mudança, e, tá tudo 0 a 0, tá aí galera, fiz duas duplicações, na sequência, para mostrar, que continua funcionando, o único método solo, para estar fazendo isso aqui, espero que tenham gostado, like no vídeo, um ótimo domingo a todos, e, tamo junto, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver, alguma novidade, ou não, o canal, Capitão Caverna, sempre estará, trazendo para vocês, obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima, rapaziada, valeu demais galera, tamo junto. Tchau,